Muitas pessoas recorrem ao que a gente chama de automedicação, que é fazer uso de alguns medicamentos sem orientação médica, sem o acompanhamento de uma equipe de saúde. Essa prática pode ser muito perigosa. Os medicamentos podem causar danos ao nosso organismo se não usados da forma correta. Entre esses danos estão falência dos rins, comprometimento do fígado, alterações no estômago, dentre outras várias. Então, se você está com algum problema, alguma condição de saúde, alguma dor, algum desconforto, procure seu médico, procure sua equipe de saúde, para que você seja orientado a usar o medicamento da melhor forma possível. Não recorra à automedicação. O risco pode ser muito alto. O risco pode ser muito perigosa. O risco pode ser muito perigosa. Obrigado.